Oi, eu sou o Vinizal. E eu sou o Everton Rochiari. Pessoal, chegamos ao final do ano de 2022. E o vídeo de hoje, trouxemos aí o último vídeo do canal de 2022, que é um vídeo muito bom, que é uma retrospectiva muito antiga nossa, né? E que precisava chegar aqui no canal, que é o quê, gatinho? O dia que nos conhecemos! Meio polêmico, tá? Então segure as cadeiras aí, vale a pena assistir até o final. Mas antes eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisinha, que é o quê, gatinho? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, deixa seu like e não esquece de seguir a gente no Instagram, viu? É isso mesmo, as redes sociais estão todas aqui, é só clicar no link e já vai ser direcionado por nossas redes sociais, tá bom? Então é isso, já vamos começar, né? Você quer começar, eu começo. Vamos fazer assim, eu vou contar um pouquinho da minha parte, né? Porque tem duas versões dessa história. Contar um pouquinho da minha parte, você conta um pouquinho da sua, tá bom? Beleza. Beleza. Cheguei pelado, tô brincando. Eu tinha apenas 14 anos. Chama a polícia! 14 aninhos quando eu conheci o Everton, né? Mas vamos voltar uma semana antes, né? Pra explicar um pouquinho pra vocês. Eu tinha 14 aninhos, só que eu sempre fui uma pessoa que saía, que curtia, que ficava com o pessoal, dava uns beijinhos pra lá, pra cá. Só que eu tava cansado, com 14 anos eu já tava cansado... Cansado, meu Deus do céu. Dessa vida de bacharia. Então, eu queria uma coisa legal, uma coisa mais séria. Com 14 anos, tá? Bom, e aí eu tinha um amigo, eu ainda tenho, né? Que é o Luciano, só que ele virou estrelinha. O Lu, ele sempre me arrumava uns esqueminhos e não sei o quê, só que tipo, eu sempre falava que não era nada sério. Mas nesse dia em específico, falei, ai, amigo, tô cansado dessa vida, de ficar com um, às vezes ficar com outro, ninguém quer relacionamento sério, namorar sério e tudo mais. Falei, ô amigo, dá uma forcinha aí pra mim, arruma aí, joga o seu cupida aí, vamos ver se você acha alguma coisa. Ele falou, você tem certeza? Falei, tenho certeza. Ele falou, tá bom. Então, beleza, morreu o assunto aí. Quando foi mais ou menos à noite, no mesmo dia, ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Ele falou assim, Vini, olha essa foto aqui. Aí mandou umas duas fotos de um gatinho, novinho, bonitinha, daquele jeito, meio droguinha. Uma coisinha assim que deu uma acalentada aqui no coração, né? Que eu fiquei meio fraco naquela hora. E aí, eu já cresci o olho, né? Eu falei, ih, que que é isso? Aí, beleza, eu falei, menino, quem é esse? Aí ele falou que o nome dele era Everton e que tinha mandado mensagem pra ele no Facebook. Mandou uma foto minha no Facebook, né? Pra ele. Aí eu falei, menino, eu falei, que idade você falou que eu tive? Olha, me tirou a idade, gente. Meu amigo mandou o WhatsApp do Everton, né? Eu já fiquei interessado, porque eu não sou bobo nem nada. E já mandei mensagem. Mas fala aí, qual foi o seu comecinho de diversão aí, pra gente encaixar as histórias? Gente, aí pra complementar essa história, eu também era um pouquinho levada ali, meado de 2014. Eu era aquela pessoa que, ó, só vivia na balada de sexta, sábado e domingo. E assim, um belo dia, assim, eu acordei e falei, ah, eu tô cansado. Porque, tipo, eu ia pra balada sozinho, gente. Eu morava aqui nessa cidade que a gente mora hoje, eu ia pra São Paulo sozinho. Então, eu encontrava meus amigos lá e tal. E, tipo, normalmente quando eu ficava com alguém, eram pessoas de São Paulo, de longe, assim, que nunca batia. Aí eu falava, ai, meu Deus, eu queria alguém aqui que morasse próximo de mim. Porque morando próximo de mim, eu já namoro a pessoa. E quando a gente precisar, por exemplo, voltar de uma balada ou sair, eu já consigo encontrar ela aqui. Ficaria mais fácil. Aí eu fui lá, né, naquele meio que sinônimo de sofredor. Aí eu fui lá e postei no Facebook que eu tava querendo alguma pessoa pra me poder namorar, pra me poder amar, pra cuidar de mim. Aí foi aí que esse amigo do Vini, que eu não conhecia, mas eu tinha ele no Face, viu essa mensagem. E aí ele me chamou no chat falando que tinha um amigo que tava afim de mim, né. Nem sabia quem era ainda. Já tava preparando aí os minhados, ó, graças a Deus, né, que hoje a gente tá aqui pra contar a história. E, tipo, ele mandou umas fotos do Vini pra mim, né, e eu já me apaixonei, porque ele, tipo, ele fazia o tipo de pessoa que eu gostava. E eu tinha 20 anos na época, tá? Não me julgue, pelo amor de Deus. Eu tinha 20 anos, é, gente. Ou dia 16. Beleza, acreditei. Foi lá, pedi o meu WhatsApp, eu passei meu WhatsApp. E foi eu que te chamei, não foi? Não, eu que te chamei. É, ele que me chamou. Foi que o Lu me passou o seu contato. E aí eu chamei ele. Eu tava lá na casa da minha amiga ainda, gente. Eu tava lá conversando com a minha amiga. Falei, ai, vou chamar, vou chamar, vou chamar. Acabei chamando. Aí eu mandei umas mensagenzinhas, todo fofinho, pra ele. Falei, oi, gatinho, tudo bem? Eu vim cá pra puta. Falei, oi, gatinho, tudo bem? Não sei o quê. Ah, meu amigo te passou, me passou o seu contato, não sei o quê. E aí, beleza. Isso foi em comecinho de julho, né, porque a gente foi realmente se encontrar em agosto. Então foi assim, finalzinho de julho, julho pra agosto. De 2014. De 2014. Então a gente ficou conversando bastante pelo WhatsApp, se conhecendo um pouquinho assim pelo WhatsApp. Ficamos quase um mês conversando pelo WhatsApp, não foi? Ficamos um mês, um mês mais ou menos, a gente conversando pelo WhatsApp. E aí a gente resolveu se encontrá-lo. Foi, a gente marcou o encontro na estação aqui da minha cidade. E foi aí que a gente resolveu, né? Teve uma conversa, aí o Vini se preparou, eu me preparei todinho. Todos é droguinha, né? Que o Vini ficou. Nossa. Eu lembro até hoje que eu tava com um short da Hollister, que na época de 2014 tava... Era aquele azul, né? É, gente. Tava uma febre. Era uma febre, tipo assim, que o pessoal usava terço. Usava aquela roupa da Hollister, da Gangster, né? Da Nike. Eram umas roupas muito doidas. Eu lembro que, ó, você tava com uma bermuda azul da Hollister, uma blusa amarela. E eu acho que, sei lá, uma blusa meio branca. Eu tava de boné, um boné cinza e um terço. Pronto, era o meu uniforme, gente. Era o uniforme de todo mundo, de 2014, por aí. Meu não, que eu tava todo recatado. Tava de bermudinha jeans, uma blusinha azul. Eu fiquei lá esperando ele chegar e eu... Ai, meu Deus. Como será que ele vai gostar de mim? Porque eu era muito seguro, assim, no começo, né? De saber se a pessoa ia gostar de mim ou não. Ou se ia me achar diferente das fotos. Porque, gente, detalhe. A gente tava vendo as fotos esses tempos atrás. Não foi bastante nem nariz. Gente, eu não tinha nariz. Eu era branco. Branco, branco, branco. E aí, eu falava pra Deus. Quem nunca usou um rétrica aí? É, um rétrica, um címira, né? É. E, tipo, eu ficava com esse receio. Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que a pessoa não vai gostar? Aí foi que ele chegou, né? Você tava falando no telefone? Foi, eu tava falando com o meu amigo, que arrumou esquema com a gente. Aí eu falei, Ai, amigo, eu tô ansioso. Não sei como que é. Aí, quando eu vi o Everton, aí eu já falei assim, Ah, é ele. Eu já desliguei na cara do meu amigo. E, meu amor, já falei, Oi, tudo bem? E aí, ele, Oi, tudo. Aí ele falou, Vamos ali. Aí a gente foi ali. Foi. Aí a gente saiu da estação, né? Foi de encontro pra um lugar que tem aqui na nossa cidade. É tipo um parque. É tipo um parque, né? Bem legal. Mas é um jardim botânico, mais ou menos. Ele é bem deserto, gente. Então é praticamente muito bom. Era o que? Era a noite, né? Era umas 10 horas, 8. É. Ainda tava movimentado. Dava cedo ainda. Nessa primeira vez, tava bem cedo. A gente se encontrou cedo, foi lá, conversou um pouco. Eu super tímido, gente. Sabe assim, tímido, tímido. Ficamos conversando. Ele falando um pouco dele, eu falando um pouco de mim. Aí, conta a sua versão aí. Tá me avergonhando. Não, aí beleza. Aí o Everton começou a falar dele. Então, eu falei dos meus relacionamentos antigos, o Everton falou dos dele e tudo mais. E a gente foi conversando. Só que tipo assim, cara, uma hora conversando, pra mim já tava demais. Aí eu assim, novinho, olhei pra ele, falei assim, É melhor beijar do que falar, né? Ali é, assim. Aí, meu amor, aí só foi ladeira abaixo. Foi pau, uma cacete. beijo. Loucura atrás de loucura. Loucura atrás de loucura, Foi isso. Aí, nisso, gente, depois desse primeiro dia, a gente voltou a se falar no WhatsApp. Aí eu acho que o Viní já ficou um pouquinho apaixonado. E eu sei, eu saí dali já mole. Já saí dali mole. Falei assim, ai meu Deus, que cara. Achei o homem. Aí eu cheguei em casa, eu mostrei pra minha mãe, e você nunca tinha me mandado um áudio. Aí você me mandou um áudio no dia, aí eu falei pra minha mãe, falei, olha que gato. Aí minha mãe, como ela já tava acostumada de eu ficar toda apaixonada, porque toda semana eu tava apaixonada por alguém. Não adianta, gente. Eu era novinho, então eu era iludido por todo mundo. Aí eu falei, ó mãe, se eu que ia lá, aham, tá bom. E nem ligou, né? E nem ligou. E os outros, ela sempre ligava, sempre parava assim, mas tipo assim, eu acho que ela tava tão cansada, que ela nem ligou. E foi o que deu certo, ainda bem, né? Pelo menos. Ela não ligou, tirou os alis, e aí, né, eu só trabalhei aqui, só fiz a minha, a minha, a minha coisinha aqui, meu rolejo. E é isso, né? Foi como a gente se conheceu, é lógico que tem muita coisa pela frente, que a gente quer trazer aqui pra vocês, então se vocês gostaram de como eu e o Everton se conhecemos, né gatinho? Eu sei que vocês vão falar aí embaixo, né? Mas eu vou deixar pra vocês nos comentários, o que que você achou dessa nossa história aí, de relacionamento, de como a gente, na verdade, não, calma aí, na verdade a gente não tá namorando ainda, tá? Não tá? Não, a gente não tá namorando não, a gente ainda só se conheceu. Ah, a gente se conheceu, a gente ainda tem do namorado, tem muita história com a companhia, ó, do pau, foi cacete, foi pedra, foi um, deixa no off pra ele ficar curioso. É isso mesmo, a próxima vai ser uma versão mais apimentada, porque o negócio foi quente, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa história, é lógico, feliz ano novo pra vocês, um ótimo 2023 pra todos vocês, ó, mais um ano que a gente tá completando aí junto, né? Graças a Deus, gente. Eu vejo vocês só ano que vem, tá? Só ano que vem, eu vou aparecer nesse canal até ano que vem. Tá? Então é isso, amores, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, amo vocês e tchau!